E aí galerinha, tudo bem com você? E aqui o que tá falando? Meu nome é João Pedro, então vai descer logo seu joinha e se inscrevendo no canal. Então bora começar no modo clássico? Não, modo clássico não. Fimando no modo normal. Fimando contra o squad. Então, bora começar? Vamos fazer a contagem possível. 3, 2, 1. Então vamos lá. Se inscreve no canal, deixa seu joinha. Lembrando só, hein? Então. Talvez terão mais vídeos, mais vídeos de squad. E nesse vídeo eu vou mandar o meu nick pra vocês. Se vocês quiserem jogar junto comigo, qualquer modo clássico, contra o squad, é só pedir que eu aceito. Certo? Então vamos lá. Só vamos esperar por alguns jogadores. Então. Então vamos esperar. Gente, eu nunca compro arma no começo, então vamos lá. Vamos ver os meus amigos. E pá, já vai tiroteio. Eu tiroteio. Opa. Não apareceu do nada. Eu tiroteio, eu tiroteio. Vamos lá. E aí já vai tiroteio. Tá bicho feio, hein? Tá bicho feio, né? Não tá esse. Deixa eu pegar o bonete. Não tem um personagem dele. E o que será que é isso? Só que ela é real, eu não gosto muito de gato. Então, vou tirar ele aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vitória! Vitória! Mais 800. Mais 8. Gente, olha o que dá pra comprar. Tá bicho, os caras estão metidos. Tá bicho, o barra. Você não tá vendo o motor forte, gente? Pronto. Assim dá melhor, não tá? Então, vamos logo puxar pra valer. Então, vamos lá. Cadê? Ó. Se nós estamos aqui, eles só podem estar aqui. Deitou ali, deitou ali, deitou ali. Então, reto. Eu saio reto aqui. Deitou ali, deitou ali, deitou ali. Uh. 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 Achei. 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 Valeu. Valeu. Me deitaram. Talvez o grupo nem venha me ajudar, mas pelo menos eu tentei. Tá, ó. Valeu. 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 Então, gente. Então, vamos dizer adeus. E já deixa seu like, se inscreve no canal para o próximo vídeo mil likes pelo menos. Obrigado.